O CEPATS é um centro de proteção de animais. Então a gente recebe os animais encaminhados pela defesa animal, dentro da defesa civil. Esses animais haviam passado por uma casa, uma família e foram vítimas negligenciadas de maus tratos. Nós não recebemos animais de residência, nem animais de rua, porque nós não temos espaço, nós não comportamos isso. Além dos cuidados diários com eles, nós temos o solário, nós temos o banho e tosa também, que é uma sala onde eles tomam banho quentinho, com chuveiro quentinho, tudo certinho, para poder deixá-los aptos para adoção. Antes de todas as feiras, eles tomam banho, eles vão todos bonitinhos para a feira. Eu sou voluntário geralmente terça e quinta. O meu voluntário é pelo Colégio Tablo, que tem uma parceria com eles. Eu acho que é importante ser voluntário no Cepatas para ajudar aqui, por causa da minha carreira também, que eu quero seguir na área. A vacinação antirrábica. Hoje, atualmente, a vacina não é mais feita em forma de campanha. Tinha determinado mês do ano e era realizado esse multirão de campanha. Agora a vacinação ocorre durante o ano todo em forma de rotina. Então, durante todo o ano, o Cepatas fará a vacinação. Toda terça e quinta-feira, das 10h às 15h, nós temos vacinação antirrábica. É só trazer um animal aqui, que a gente vacina, faz a carteirinha, tudo certinho, como era antes. Nós necessitamos doar nossos animais. Quando nós doamos um, nós abrigamos outro. Então, cada animal doado, são duas vidas salvas. Aquela que a gente doou, mais uma que a gente vai recuperar. Então, essa é importante notar. Eu tenho um cachorro, foi a melhor escolha que eu fiz no Max. Ele veio daqui do Cepatas, né? E hoje, ele é o melhor cachorro do mundo que eu tenho. Todo último sábado do mês, o Cepatas promove uma feira. E durante os outros finais de semana, nós participamos de feiras promovidas por ONGs do município. Aqui também, durante a semana, de segunda a sexta, pode vir ao Cepatas, que nós estamos de portas abertas. Nós apresentamos todos os animais e temos muitos animais aqui prontinhos para ganhar uma família.